Alô, 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 fala galera, beleza, tranquilidade? Chief is here, bem-vindo ao meu canal aqui na COS TV, muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo meu aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo que está sendo reupado em outras plataformas, eu sei que tem outras pessoas reupando esse vídeo em outras plataformas, peça que para quem estiver fazendo isso, duas coisas, deixe o link original na descrição do vídeo original e não edite o vídeo, deixe ele completo, reupado e a gente não vai ter problema com relação a isso, beleza? Bom, vamos lá então. Outra coisa também, agradecer o pessoal que tem dado uma força e comprado através da loja do Mauro, o Mauro é revendedor oficial da Microsoft e das empresas em geral, o link está aqui na descrição também, aqui na COS TV, com um cupom de desconto, tem um cupom tiff117, vai te dar um cupom de desconto aí, vai te dar um desconto nas suas compras também e de vez em quando eu tenho uns cupons exclusivos para alguns produtos, eu divulgo aqui também, de vez em quando dá um desconto a mais, beleza? Por exemplo, teve um Xbox Series S há pouco tempo atrás que estava dando um cupom de 300 reais de desconto, né? Um desconto incrível, incrível! Inclusive eu acho que ainda está valendo, viu? Vou até confirmar depois aí. Bom, vamos lá. Acabei de zerar, só estou gravando esse vídeo às 8h37, exatamente, olha o reloginho lá na chiboquinha. 8h37 da manhã, estou gravando esse vídeo, acabei de zerar o Alan Wake, variei a madrugada aí com a galera, acabei de zerar aqui na The Live, aqui na The Live, na The Live, zerei o Alan Wake Remaster e com as DLCs também, eu já tinha zerado ele no 360, estava todo completo 100%, está todo completo 100%, com todos os DLCs, todo o jogo, todos os coletáveis, dá bastante trabalho, não é difícil, mas dá muito trabalho por ali para fazer o 100% do jogo. Não animei fazer nessa versão remaster, né? Fazer todos os coletáveis, tudo de novo, eu falei, ah, eu vou deixar quieto, deixa para outra vez. Daqui a uns anos aí eu animo e reinstalo o jogo e pego esses coletáveis e termino o 100% dele, mas no momento estou com muito jogo para jogar ainda, estou fazendo uma limpa no meu HD, pegando alguns jogos antigos ali que estão há muito tempo no meu HD que eu não terminei, ainda o próximo provavelmente vai ser esse Calf Dutch Advanced Warfare, que eu não zerei a campanha dele, falta poucos COD para eu terminar a campanha, acho que falta dele e do Black Ops 2 também não joguei e praticamente só, o resto tudo já joguei. Beleza? Vamos para o assunto do vídeo então, mais militância, mais chororô, mais hipocrisia, meu Deus, esse mundo está uma merda, a gente tem falado isso, a gente tem visto isso, a gente tem acompanhado isso e está uma merda, esse mundo está uma merda de viver, mano. Quando eu falo merda de viver, óbvio, no meu ambiente aqui a gente é muito feliz, a gente é muito tranquilo, a gente faz total esforço para a gente ter a nossa felicidade e uma delas é não ficar de mimimi, acho que é uma pessoa que fica só reclamando e chorando o dia inteiro, cara, ela não é uma pessoa feliz e é isso que eu acho que eles são, eles não são felizes, então eles não têm mais o que fazer, então eles tentam ficar enchendo o saco das coisas mais besteiras que pode acontecer. Bom, nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui, fiz essa postagem no Twitter, é sobre o Far Cry 6, Far Cry 6, ele vai ter, eles fizeram uma lutinha de rinha de galo, mano, os caras estão problematizando uma rinha de galo num jogo, nossa, vamos dar uma olhada aqui, eu postei o vídeo, está lá no meu Twitter, quem quiser seguir, olha esse aqui, vamos assistir aqui, olha, já bota o galão ali, olha, e só vai, round one, fight, colocaram até o bagulho zoando, olha lá, vai ter os combinhos, mano, coisa mais boba, não tem nada demais isso aqui, barrinha de life, barrinha de poder é isso aqui, parece, olha aqui, mano, é vindo aqui, parece que tem um poder aqui, olha, mano, olha o que é isso aqui, uma rinhazinha de galo ali, nossa, meu Deus, já começaram, né, já começaram, alguns jornalistas, vários comentários de gamers, né, se dizem os gamers, ah, cara, olha, eu fico até com preguiça, né, eu já fiz essa postagem no Twitter, e peguei algumas prints também, né, tava vendo a galera postando essas prints, né, vamos ver aqui, ó, que merda, hein, coisa asquerosa, vamos ver esse aqui, ó, olha isso aqui, ah, os caras questionando, né, olha o cara aqui, velho, por que é crime no mundo real, no Brasil, desde 1961, por que fere os direitos constitucionais, ah, não, 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 esse argumento escapista de gamer, de que matar gente também é crime, é bem problemático, alguém poderia fazer um simulador de pedofilia com esse argumento, nossa, olha a comparação, olha o desespero desses animais, cara, os caras são mais animais que o galinho do jogo ali, cara, olha isso aqui, crime no mundo real, no Brasil, desde 1960, foda-se, mano, mano, o bagulho é tipo um, tá ligado, é tipo um Tekken com skin de galo, não tem nada demais, mano, tá ligado, nada demais, se você for começar a encher o saco, por causa de qualquer merdinha dentro, primeiro, nem é o primeiro jogo que tem rinha de galo, eu já joguei jogo que tinha rinha de galo, eu até rachei os bicos, foi no, nossa, agora fodeu, ai, alguém me lembra aí, foi no Sleeping Dogs, se eu não me engano, quem jogou Sleeping Dogs, se eu não me engano, acho que Sleeping Dogs tem, velho, eu lembro que eu já joguei um jogo com o Rio de Galo, foda-se, cara, você ia lá e apostava, né, acho que era Sleeping Dogs mesmo, cara, que merda, que merda, quando eu falo que esse mundo, cara, tá uma bosta, tá uma bosta mesmo, tá uma bosta mesmo, sabe, e... e olha esses comentários aqui, olha o outro aqui, ó, ai, mas é jogo, é, é um jogo, cara, é um jogo, e se fosse pedofilia no jogo, tudo bem? Nossa, olha a comparação do cara, fora que se você for pegar muito joguinho japonês aí, que coloca aquelas menininhas lá com 30 anos, né, a menininha parece que tem 12, mas coloca como se tivesse 30 anos, é, e aposto que é o tipo de jogo que muitos que tão criticando jogam, né, esses punhetinhos japoneses aí, se você pensou, mas é diferente, então você já sabe que não é porque o jogo que tudo fica automaticamente ok, né, o limite pra você é um, pra outros é outro, o cara tá querendo comparar uma rinha de galo num jogo com pedofilia, cara, eu achei uma merda, você não, paciência, só não justifique com é um jogo, justificar o que? Não tem que justificar nada, cara, puta, olha o que os caras tão tentando problematizar, galera, a lacração vai vir cancelar isso, aproveitem logo, espero que sim, coisa horrível, agora a gente acha legal rinha de galo, aí o cara já pegou uma print do manézão aqui, quando o próximo Far Cry tiver rinha de cachorro, será que a mídia e os influencers vão se compadecer? É ridículo, maluco, é ridículo, ai cara, olha, vocês tão muito desocupados, mano, vocês tão muito desocupados, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, gente, olha o nível, mano, e tipo assim, do jeito que eles tão falando, parece que é o bagulho mais violento do mundo, né, tipo, galinha arrancando cabelo, e mesmo se fosse, se fosse ia ser mais da hora, mas do jeito que eles tão falando, nossa senhora, o bagulho é violento pra caralho, coitado das galinhas, ô louco, mano, ó, vocês tem problema, gente, não tem, não tem outro, não pra mim vocês tem problema, olha isso aqui, pra mim vocês tem problema, problema total, véi, não tem nada demais, nada, mano, daqui a pouco, aí eles vão pegar um jogo de luta, vai colocar uma skin de galo lá, já deve até existir, põe a skin de galo, pronto, vai problematizar, olha, mas isso faz apologia, faz apologia a rinha de galo, rinha de galo que fere os direitos constitucionais e é crime no mundo real desde 2001, eu não vou entrar nem no assunto de que é o mesmo cara que joga jogo que você mata, que você atropela, que você contrata putas no GTA, então, puta que pariu, então assim, usa droga, vende droga e faz tudo e é cafetão e é traficante, cara, vocês não tão sabendo mais distinguir a realidade, né, véi, vocês não sabem mais distinguir um videogame da realidade, vocês não sabem distinguir mais uma piada de quando um cara fala sério, vocês não sabem uma ironia, né, um sarcasmo, vocês não, cara, vocês são infelizes demais, não tem outra palavra, né, quer dizer, tem, mas é melhor eu evitar, vocês são infelizes demais, acho que é isso, vocês são muito infelizes, meu Deus do céu, cara, não tem nada, nada aqui, né, pra ficar nesse chororô, nessa lacraçãozinha aí, tudo, tudo é militância, né, o que que é, é a fa... é o que que é, qual que é a vibe, mano, do bagulho, é querer ser do contra, é isso? Não, eu tenho que arrumar alguma coisa, tem que tá tudo conforme o que eu quero, se eu quero que ninguém fale isso, que nenhum jogo tenha isso, que eu vou lá e vou juntar minha galerinha, minha turminha e vou pressionar e não sei o que, é igual a gente viu ali, é, é, pressionando lá o criador lá do Meniter, né, o da empresa lá, porque o cara deu uma opinião sobre a... ele era contra aborto, né, é, ele era contra o aborto e foram lá pedindo cancelamento do jogo dele, então assim, vocês perderam a nossa... cara, vocês não sabem mais que a vida é real, não, mano, acabou já, já era, vocês tem pai, não, mano, o que que o pai de vocês tá fazendo, tá trabalhando, né, pra sustentar, pagar essa internetzinha, pra vocês ficarem falando besteira o dia inteiro na internet, né, não é possível, não é possível, não produz nada, vocês não produzem nada, não ajudam, não fazem nada, é só destruição, só destruição, é só querer destruir os outros o dia inteiro, não reúnem uma galera da hora, não vai se divertir, não tem nada disso, né, cara, nada, nada, puta que pariu, olha, é, é, pra ficar louco com uns bagulho desses, fico louco, cara, como eu já tô virado aqui de live, então é melhor nem continuar, porque senão vai começar mais chorando, ai, ele passou do ponto, ai, eu acho muito engraçado, né, ele quando eles falam, ai, ele passou do ponto, quem determina o ponto, você ou babaca, você e sua turminha de lixo na internet, sua turminha do Twitter, vocês que determinam qual que é o limite, meu Deus, sabe o que é engraçado, você vê vários jogos, por exemplo, lançou um jogo na Steam, até cheguei a comprar ele, só pra dar uma olhada, em que eles colocavam lá Jesus Cristo com Zeus, misturavam vários deuses lá com Buda, fizeram um jogo de luta lá, entre Deus, esses, 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 é, ícones de religião e tudo mais, de várias religiões diferentes e tal, e, mano, até que teve um chorinho também, mas não do que eu tô vendo aqui, pelo menos eu não vi desse nível aqui, né, de, apesar que deve ter tido também, né, o mundo tá uma bosta, o fato é esse, o mundo tá uma merda, tudo é chororô, tudo é, ai, não pode fazer piada com isso, porque alguém lá em algum lugar vai ler e vai se ofender, a opção de bloquear tá aí, meu parceiro, você não gostou que a Ubisoft colocou isso aqui no jogo? Não compra, né, agora fica lá, ai, meu Deus, fere os direitos constitucionais, os direitos constitucionais, é crime desde 1961, blá, 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 pau no seu cu, moleque, pau no seu cu, vira homem, vira homem, você acha que seu pai tem orgulho de ter um filho merda igual a você? Imagina que bosta de ver o filhinho dele falando de direitos constitucionais, é crime, por causa de uma bosta disso aqui? Sério mesmo, de uma bosta, de um joguinho de lutinha de galo, mano, vocês são patéticos de uma bosta.